Música Vereadora de Rio Branco apresenta relatório que aponta diversos problemas em escolas da rede municipal de ensino. O documento foi apresentado na sessão da Câmara de Vereadores nesta quinta-feira. A vereadora percorreu dez escolas do município e preparou esse laudo que foi entregue para a mesa diretora. O documento com fotos mostra os problemas enfrentados por cada unidade. No Santo Inês, a escola Chico Mendes tem infiltrações em todas as partes. Na Vila Acre, os parques estão quebrados e o lixo acumulado no canto do muro da escola Carmelita Montenegro. Na escola do Benfica vem a pior situação. Ela foi construída para 150 alunos, hoje comporta 350. A biblioteca foi transformada em sala de aula. Com tantos alunos, os banheiros e o espaço no refeitório são insuficientes. Em dez escolas que visitamos, a situação é de precariedade. Não dá mais para entender como fazemos política pública para as crianças e o adolescente e as escolas estarem nessa situação. Muitas escolas, os professores, utilizam o espaço externo porque não tem condição de manter as crianças dentro da sala pelo calor que é imenso. No Calafate, a escola Ilson Ribeiro não pode ter ar-condicionado porque a energia não suporta. Quando chove, as aulas são suspensas por causa das goteiras nas salas de aula. Nas outras escolas visitadas foram encontrados os mesmos problemas. Falta de parque infantil e problemas na rede elétrica. Ou então como essa escola Monte Castelo, na estrada Apolônio Sales. Como é de madeira, as tábuas do Assoalho estão soltando. Nas salas, o sol invade por causa das grandes frestas. Se você não está em condições para receber as crianças, como vamos dar uma educação de qualidade? É nesse sentido o nosso relatório de contribuição para que a comissão da Câmara possa visitar junto comigo, porque eu faço parte dessa comissão e percebi essa situação e a gente vai visitar e vamos cobrar do poder público que seja vista essa situação como prioridade. O líder do prefeito disse que o município sabe de alguns problemas, mas a falta de recursos impede que as obras de melhoria sejam feitas. O prefeito Marcos Alexandre vem fazendo ao longo desses três anos reformas, ampliações e construção de novas escolas. Estamos com as nossas CREs sendo construídas. Lógico que com essa questão financeira que tem acontecido, nós tivemos que reduzir algumas obras. Atrasamos alguns calendários, temos conhecimento de algumas situações de escolas, mas a prefeitura, através do secretário Márcio Batista, tem entendido todo um olhar de quando não tem mais condições naquela escola, de locar um outro espaço, remanejar esses alunos para uma outra escola, até ser resolvidos os problemas estruturais das escolas. É em Márcio Batista, que é vice-prefeito e secretário municipal de educação, comentou as denúncias. De fato, nós temos problemas. E o Brasil todo, os municípios estão vivendo uma crise econômica com queda de arrecadação muito grande. Mas, ainda assim, o prefeito Marcos Alexandre esteve em Brasília, conseguiu liberação de recursos para que nós possamos recuperar sete escolas que foram duramente atingidas pela alagação, do início do ano, além do que também, mais outras sete escolas vão ser contempladas com o programa Calha Norte. O governo federal tem uma linha de financiamento para a gente poder resolver questões relacionadas à infraestrutura de escolas. E nós também vamos adotar providências no campo da manutenção com a nossa empresa para poder chegar em outras escolas. Legenda Adriana Zanotto